Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa noite, boa madrugada Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para o pessoal O que eu vou abordar aqui pessoal nessa videoconferência? É relacionado aos estudos Rosacruzes, especificamente da Rosacruz Amorque Ordem Rosacruz Amorque, na qual eu faço parte Sou estudante frater, estudante da Rosacruz Amorque E eu entrei aqui no site da Rosacruz, da grande loja E se você procurar, isso aqui é livre para todo mundo acessar e pesquisar Eles vão te falar os ensinamentos Rosacruzes Que tipo de ensinamento você vai ter Você vai ter acesso quando você se tornar um membro Rosacruz Então tem aqui o ensinamento Rosacruz Eu vou dar uma geralzinha aqui Para a gente dar uma olhada aqui São os graus, são os estudos pertinentes ao grau Vamos abordar o que se vai estudar em cada grau Só para a gente dar, o que você vai encontrar né Ao você adentrar os mistérios da Rosacruz Amorque Vamos ver aqui, tem um Isso aqui é livre, qualquer pessoa pode pesquisar Entrar e pesquisar Só digitar no Google lá Quais são os ensinamentos dos graus Os graus da Rosacruz Amorque Você vai cair lá no Bom Eles trabalham com assuntos tratados em monografias né Hoje devido a informática A modernidade das informações Você pode tanto receber o material via correio Ou você pode receber o material via Um acesso Você recebe uma senha Consegue acessar online E você, o estudante tem acesso ao material online Em formato de PDF Não sei Se fica restrito para ele baixar ou não Já não sei Mas ele consegue estudar online Entendeu O material que eu recebo é Eu prefiro o livro né Eu prefiro a monografia impressa Ela vem todo 3 em 3 meses né Tá Vamos dar uma olhada aqui Então no No Na sessão de Neófito Neófito é quando você inicia seus estudos Místicos, ocultos Esotéricos Ele é dividido em 3 átrios né Primeiro átrio Segundo átrio E terceiro átrio Bom Tem assuntos falando aqui sobre Elevação, meditação Acho que todo colégio iniciático É Esotérico, oculto Apesar que a Rosa Cruz é uma É uma Uma ordem mística, filosófica né Que busca o desenvolvimento das potencialidades do ser humano né Desenvolver seus poderes extra-sessoriais Telepatia, meditação Acho que é um bom começo É uma ordem Acho que para o cara que não conhece nada assim É um cara que ele Ou saiu de uma religião Claro que você não precisa sair da sua religião Para ser Rosa Cruz Você pode ser Estar na sua religião Religião E fazer um estudo paralelo com a Rosa Cruz Porque a Rosa Cruz Ela Independente de você ter uma religião ou não Você pode adentrar e estudar São estudos para melhorar E religar o ser humano a um todo universal Uma fonte inteligível mental Intercalar a ligação do homem com as energias divinas Através de experimentos magísticos De experiências De leituras De estudos Aprofundado Em cada tema desses que nós vamos falar aqui Mediante a cada Cada grau aqui né E é muito interessante Para quem nunca entrou em ordem nenhuma É uma ordem Legal Para você iniciar né Eu gostei de estar Tem muito conhecimento Vocês passam muito conhecimento para a gente Então aqui no grau de átrio Primeiro átrio Tem Elevação Elevação Meditação Ao Sancto Celestial A história da morte Os faraós Místicos né Muitas coisas do ensinamento Da Rosa Cruz A morte Ela vem de Escolas de mistérios Dos egípcios né Dos faraós lá Círculo atual da morte Estudo Tempo Espaço Consciência objetiva Consciência Cósmica Meditação Nos arquivos Sarcássicos Energia Espírito Composição da matéria Percepção Vibrações E suas interpretações O poder do pensamento E concentração Muito importante Para quem Para qualquer escola Esotérica Magística Concentração É um tema muito importante Sem concentração Sem visualização Você não consegue Trabalhar com magia né Então eles trabalham Trabalhamos Poder do pensamento Concentração Simbolismo do fogo Seu poder alquímico Visualização E poderes criador né Projeção Recepção De mensagens Mental É Lei do triângulo E suas aplicações E experimentos Cada monografia Ela No final Da monografia Você vai contar Um experimento Místico Ou esotérico Você vai trabalhar Um experimento Vamos ver aqui Se vai dar Para pôr Você não vai me cortar Aqui Segundo átrio A vida A força vital Seus elementos O papel do sangue A origem das doenças O ritmo do corpo O papel do sofrimento A higiene respiratória E alimentar Sone e repouso Dois sistemas nervosos Do homem Influência mental e emocional Na energia Energia nervosa Arte mística Da respiração Os tratamentos Rosa cruzes Classificação Das doenças E sua prevenção A aura O terceiro olho O poder Dos olhos Sons vocálicos E experimentos A gente trabalha aqui Com aura Coisas de aura Bem interessante também Som vocálicos Mantras né Terceiro átrio A origem do homem As magias primitivas As religiões primitivas Grandes correntes religiosas A tomada da consciência Da alma Os materialistas E os espiritualistas Experiência da alma Sua sede E sua natureza Ciclos físicos Psicológicos O simbolismo Do número 7 Finalidades da evolução Reencarnação Ciclo da alma O karma A lei do karma O livre-arbítrio O bem e o mal O ego O orgulho A vaidade Os mestres cósmicos A intuição A inspiração Iluminação E experimentos Bom agora Dá pra adentrar aqui nos graus Já começa o grau aqui Lembrando que são 9 graus né 9 graus De estudos Iniciados Aqui né Na Rosa Cruz Amorque O estudante tem que passar O grau O grau do neófito E depois passar Na sequência O grau Do grau 1 Ao grau 9 Lembrando que Isso aqui você encontra Você digita no google Você procura Rosa Cruz Amorque Você vai encontrar O site da grande loja Pesquisa Isso aqui está no site É uma coisa aberta Para todas as pessoas Pesquisarem Até porque Para a pessoa ter conhecimento O estudante saber O que ele vai estudar Antes de adentrar Na ordem Porque fica com dúvida Eu vou entrar na ordem Eu vou estudar o que O que eu vou aprender Então aqui já fica Uma coisa interessante Que ele já vai ter uma ideia Do que ele vai aprender Não vai dar Ficar com dúvida né Então Primeiro grau Do templo Definição de espírito Vibração Dupra pluralidade Os teclados Vibratórios Ciclo Vibratório do número 9 Eletricidade Magnetismo Descoberta do átomo As partículas subatômicas Alquimia Material Segundo grau está aqui Consciência cósmica Origins do homem Consciência objetiva Ilusões Reflexões Imaginações Raciocínio Influência física Memória Terceiro grau Terceiro grau Propósito da vida Polaridade positiva Negativa Equilíbrio natural Energia solar Matérias vivas Supra da vida Influência Desenvolvimento do Embrião Reencarnação dos mestres Infância Vamos aqui Passar por Quarto grau Quarto grau Do templo Manuscrito Denodim Tempo e espaço Números Realidade cósmica Fenômenos Enseamentos Pitagóricos Estuda muita coisa Gente Tem um grau Aqui Que ele é especialista É um grau Dedicado A filosofia Que é o quinto grau Aqui ó Estuda Thales Solon Pitágoras Heráclito Demócrito Demócrito Empédocles Sócrates Platão Aristóteles É um grau Dedicado aos filósofos Sexto grau Aqui Dedicado A saúde 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 Tudo um grau Dedicado a saúde Tratamento de saúde Aí tem o sétimo grau Corpo psíquico Percepção psíquica Projeções psíquicas Mestre cósmico Atividades Poderes místicos Os sonhos vocálicos E mantra Oitavo grau Do templo A existência de Deus A sua natureza A natureza da alma Estuda um estudo aprofundado Que é vencer a alma Divisão de alma Espírito Né O nono grau Macrocosmo Macrocosmo Microcosmo E mesocosmo Alquimia espiritual Lei do triângulo Simbolismo Rosa cruz Proteção Cósmica Vibroturgia 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 Telecinese Radiestesia Definição de pensamento Telepatia Criação mental Visualização Tá Beleza pessoal Então isso aqui ficou Pra que o estudante Tenha mais ou menos Uma ideia Do que ele vai Vai encontrar Nos estudos Rosa cruz Né Lembrando que isso aqui Você encontra no site Rosa cruz Rosa cruz Amorque Ordem Rosa cruz Amorque Você entra no site Da grande loja Lá você vai ter Todo o que você precisa Pra se inscrever Fazer sua inscrição Eles vão te passar Todas as informações E eu conselho Toda a ordem Que ajuda a desenvolver O ser humano físico Mental Espiritualmente Entendeu Na filosofia No conhecimento Pra desenvolver As potencialidades Extra Sessoriais Do ser humano Eu aconselho A ordem Rosa cruz Sim Porque é um Você acaba Você vê Tanto temas Tanto Tanto Estudo Que são abordados Em cada grau É muito conhecimento Entendeu Eu acho interessante Tá ok Quem tiver mais interesse Entre em contato Com a Com a grande loja E peça mais informações As monografias As monografias E os estudos É São Você Paga uma contribuição Né Uma Uma contribuição Pra A ordem Como toda a ordem É Precisa Você precisa Contribuir Então Você entra Entra em contato Pra estar sabendo Mais essas informações No intuito De mostrar O que a Rosa cruz Amor Ela pode Então oferecer Material de estudo Aqui você Entra no site Da grande loja Que isso é aberto Pra todo mundo Ter acesso Aqui não tem nada Secreto Entendeu Você não pode Estar divulgando O conteúdo Das monografias Né Você Assina um termo De responsabilidade Quem é estudante Não pode Fazer a divulgação Das monografias Isso implica Num problema Já que você Fez um juramento E não pode Estar divulgando Monografias Tá Mas isso aqui Que eu estou divulgando É uma coisa Que você encontra No site Da loja É normal É só Estou mostrando Os ensinamentos O que você vai Aprendendo Em cada grau Tá ok Pra deixar mais claro Para as pessoas Às vezes tem pessoa Que tem interesse Em entrar na ordem E não sabe O que vai estudar Foi mais ou menos Esse aqui Que o Frater Paulo Está mostrando Pra vocês aqui Pra quem tiver interesse Tá ok Um abraço Se você gostou Dá um like Compartilha Tem um sininho Aqui embaixo Se inscreva no canal Do Frater Paulo É Neófito do Eremita Trata sobre magia O cultismo Em geral Rituais Banho Defumações Tá ok Um abraço Tudo de bom E fica Fica aquela Deixa Só conhecimento Liberta E ignorância Aprisona Busque O tempo é curto 80 anos de vida terrena 80, 90 anos É muito curto Busque o seu desenvolvimento espiritual Quanto antes Vá em busca De conhecimento Oculto Esotérico Místico Filosófico Por amor de Deus Faça um favor Para o seu espírito Para a sua alma Se melhore Nessa encarnação Aqui Para você quando se reencarnar Se reencarnar melhor Tá ok Um abraço Tudo de bom